Quando eu pego na sanfona Sendo esse o meu jeito de querer me apresentar Quando a gente acostuma é difícil de mudar Nas festas onde eu canto a galera participa O vivente pede aquela onde se identifica É coisa muito linda a galera proclamar Canta aquela apaixonada que é pro meu amor dançar Muita gente se pergunta de onde vem esse gaiteiro Será que mora aqui ou vem lá do estrangeiro Respondendo a pergunta para toda gauchada Sou nascido em Guaporé, terra linda abençoada Eu nem faço a despedida quando largo da cordiona A galera já me chama, vem aqui conosco agora Assim é minha vida, de cidade em cidade Agradecendo a Deus por fazer tanta amizade Assim é minha vida, de cidade em cidade Agradecendo a Deus por fazer tanta amizade Música 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 Música